Graça e paz, igreja. É muito bom estar aqui. Deus tem feito algo especial no meio das mulheres. O pessoal vai me achar baixinha para ficar aqui, mas depois você vai me ver por aí. Eu sou baixinha, gordinha. E prefiro falar aqui de perto. Porque lá longe, sabe como que eu me sinto? Você já foi a uma casa que tem aquele jardim assim na frente? Aí você toca a campainha, a pessoa abre a porta lá longe, ela fala, o que você quer? Aí você fala, quero falar com a senhora. Ela fala, pode falar. Aí você diz, não, mas eu queria falar aqui perto. Aí ela está toda armada com você. Mas à medida que ela se aproxima de você, ela se desarma. Então eu gosto de circular, eu gosto de olhar você. Por isso eu vou falar aqui embaixo. Mas Deus está fazendo um rebuliço no meio das mulheres nessa nação. Eu não sei explicar o que é. Mas eu ministro a palavra há quase 30 anos, há mais de 25 anos. E nunca eu falei tanto para mulheres como nesse período de um ano para cá. Somando tudo, em todos os lugares, eu já falei para 23 mil mulheres. Então eu acho que Deus está mexendo conosco. Deus está fazendo algo, nos trazendo entendimento de coisas espirituais. Está trazendo para nós uma responsabilidade para a edificação mesmo da nossa casa. E nos dando discernimento daquilo que é o nosso papel. É assim que eu tenho visto. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por ser ponte entre duas gerações. Porque aqui tem mulheres novas, de geração da idade da minha filha. E tem mulheres que têm a minha idade. Tem mulheres, talvez, que têm a geração da minha neta. Porque eu tenho uma neta de 25 anos. Então eu estou fazendo a ponte entre três gerações. Essa é a verdade. Não é? E me alegra muito por isso. Lucas capítulo 8. Está escrito assim. Versículo 1º do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E os doze iam com ele. Até aqui não há novidade para você. Jesus de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, seguido por doze discípulos. Mas a partir do versículo 2 está escrito assim. E algumas mulheres, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Dessas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades, cito o nome de três. Maria Madalena, da qual saíram sete demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Suzana. Então, além das mulheres, que tinham espíritos malignos e que tinham enfermidades, da qual cita três, está escrito. E muitas outras, que o serviam com os seus bens. Queridas, eu quero dizer para você que na Bíblia, não há letra inútil, não há palavra inútil. O autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus, pela instrumentalidade de homens. Não escreve como o homem escreve. O homem coloca frases para chamar a nossa atenção. Eu já escrevi três livros, estou escrevendo o quarto. A gente procura fazer uma forma de redação para prender a atenção do leitor. Às vezes você usa sinônimos, às vezes você usa adjetivos para serem enfáticos. Mas a Bíblia não é assim, a Bíblia diz o que quer dizer. Então, se aqui está escrito que na caravana de Jesus tinha doze homens, e tinha muitas mulheres, é assim que está escrito, não eram poucas mulheres. Porque se não estaria, tinha doze homens e tinha vinte mulheres. Tinha doze homens e tinha quinze mulheres. Aqui está escrito que tinha doze, que iam com Jesus. Algumas mulheres, que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E muitas, que o serviam com os seus bens. Então, era um grupo de mulheres heterogêneo. Algumas estavam seguindo Jesus, porque tiveram uma mudança de vida. Ou pelo endemoniamento e houve a libertação, ou pela enfermidade e houve a cura. E talvez com o espírito grato, essas mulheres começaram a seguir a Jesus. Mas haviam outras, que não tinham esta motivação. A motivação não era nem demônios e nem doenças. Eram mulheres que se disponibilizaram e foram andar com Jesus para servi-lo. Então, eu quero que você olhe para quem está do seu lado, olhe no olho dela e diga assim, na caravana de Jesus, além dos doze, haviam muitas mulheres. Diga, não eram poucas. Eram muitas mulheres. Diga, eram uma dúzia de homens. E muitas, muitas mulheres. Quando você segue o Evangelho de Lucas, e eu vou te dar isso de tarefa, você vai ver que essas mulheres andaram com Jesus até o seu sepultamento. Você vai ver que elas seguiram a Jesus durante todo o percurso, até a cruz, até o seu sepultamento. Elas não deixaram Jesus nem um minuto do seu ministério. E era um grupo diverso. porque, quando fala das que estavam por gratidão, fala de Maria Madalena, da qual saíram sete demônios. Quem era Maria Madalena? Não sei. Você também não sabe. Não tem antecedentes de Maria Madalena. Diz Maria Madalena, da qual saíram sete demônios. e diz que a esposa do procurador de Herodes, Joana, esposa do procurador de Herodes, estava lá. E uma tal de Suzana, que eu não sei quem é. Mas Maria Madalena e Joana, mulher de alguém que era o procurador de Herodes, mostra a diversidade dessa caravana. Você sabe quem era Herodes? Herodes era o tetraca da Galileia. Trazendo para o nosso sistema político, era o governador do Estado. Então, o governador do Estado tem um procurador, tem um homem conhecedor da lei, aquele que é responsável pelos assuntos jurídicos. E esse homem era casado com essa mulher que estava na caravana de Jesus. Eu, quando me aposentei como juíza, eu funcionei como procuradora-geral de um município, município de Resende. O procurador-geral do município, ele é importantíssimo para o prefeito. Ele que elabora os contratos, os convênios, ele que faz os editais de licitação, ele que cuida da análise jurídica de tudo que o prefeito faz, ele que analisa os atos do prefeito à luz das leis, ele dá os pareceres que diz para o prefeito que é bom ou não é bom. Agora, se um procurador do município é importante, e no meu caso o prefeito não assinava nada se não tivesse passado pelo procurador jurídico, imagine um procurador jurídico do Estado, a importância que esse homem tem. E a esposa dele estava na caravana de Jesus. Ela era uma das mulheres que experimentaram uma mudança de vida. o passado foi transformado e ela passou a seguir a caravana. Mas não é dessa mulher que eu quero te falar. Eu quero te falar de Maria Madalena da qual saíram sete demônios. Eu não sei como era a vida de Maria Madalena. Não fala a Bíblia se era casada, se era solteira, se era doente, se não era, mas eu posso avaliar como era a vida de Maria Madalena. Uma vez eu atendi uma mulher no Rio de Janeiro que tinha um demônio. O nome dela era Regina. Regina era a secretária executiva de uma fundição, de uma fábrica que fazia fivelas, bijuterias, ganhava bem, uma secretária de alto nível. Regina era casada com o diretor-geral dos Correios e Telégrafos, no Rio de Janeiro. Então, os dois juntos tinham uma soma boa de salário. Regina ganhava bem e o esposo-geraldo ganhava bem. Agora, era algo assim, muito estranho, porque eles não tinham nada, 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 nada. Eles não conseguiam comprar um carro, não conseguiam comprar um apartamento, não conseguiam fazer uma poupança, não conseguiam viajar. Além de não conseguir juntar nada, viviam devendo, viviam sufocados da mão de agiotas. Então, a vida financeira deles era um caos. A vida financeira deles era tão ruim que eles moravam no Rio de Janeiro num edifício que fica em frente à central do Brasil, um edifício assim, que é quase uma comunidade, uma favela vertical, de kitnets. São quartinhos, aonde cozinha, tudo é junto ali, baratíssimo. e por que ela morava ali? Não apenas porque era barato, é porque ali era em frente à central do Brasil. Então, ela não tinha carro para ir para o subúrbio, para ir para o bairro onde ela trabalhava, ela ia de trem. E aquele meio de transporte da Regina era o meio de transporte mais barato que tinha da cidade, onde as pessoas que não tinham outro meio usavam. e também porque ali era perto da agência central de Correios e Telégrafos e o marido ia a pé. Então, eles não tinham carro, moraram estrategicamente perto dos locais de fácil transporte ou de locomoção para o trabalho. Eles não tinham filhos, eles tinham 17 anos de casados e não tinham filhos. Regina e Geraldo brigavam a nível de violência doméstica. Como esse prédio era um prédio cheio de kitnets, a briga dentro de uma da kitnet respirava para todas as outras. E daqui a pouco alguém chamava a polícia, porque ou ela estava batendo nele ou ele estava batendo nela e quebrava prato, quebrava copo e batia cadeira na parede. E era um escândalo, como diz no Rio de Janeiro, um barraco. Então, não tinham paz, não tinha dinheiro, não tinha paz, não tinha filhos. Regina tinha depressão profunda. E eu quero fazer um parênteses para falar para vocês de depressão. O homem tem corpo, alma e espírito. Você não duvida disso. Se duvidar, leia Tessalonicenses 5, 23, onde está escrito apresenteis vosso corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o homem pode ter doenças do corpo, pode ter doenças da alma e pode ter doenças do espírito. E a depressão, ela pode ser desses três, dessas três dimensões do homem. Nós podemos ter uma depressão na carne, no corpo físico, decorrente de uma deficiência hormonal. Você tem uma alteração de hormônios e você tem deficiência daquele hormônio que dá bem-estar, que dá sensação de prazer, que dá sensação de bom humor e o teu humor cai e a tua alegria vai embora e você precisa de tomar hormônio. Algumas pessoas têm resistência a isso. Ah, mas eu vou tomar remédio para depressão? Tome, querida. Do jeito que você vai ao dentista para obter um dente cariado, tome um remédio para depressão. Do jeito que você vai ao oftalmologista para botar um óculos quando o teu grau está mudando, é uma deficiência física sua. Faz parte da corrupção da carne. Então, vá procurar um médico, tome seu remédio e vai resolver rapidamente. Mas aí chega uma pessoa para você e fala que está com depressão e você pergunta, você já foi a um médico? Ela fala, já. Está tomando remédio? Estou. Mas eu fiz exame hormonal, não tem alteração no hormônio. Ainda assim, o médico me deu um remédio. É? E quanto tempo faz você estar tomando esse remédio? Seis anos. Eu falo, meu Deus, então não é da carne. Se você toma remédio há seis anos e não apareceu nenhuma alteração em qualquer hormônio seu, já não havia deficiência indicada e não houve mudança do seu comportamento, não é da carne. Então, agora vamos para a segunda parte. Pode ser da alma. Uma depressão da alma é a depressão reativa. Você tem uma reação a um sofrimento. Você tem reação a um estresse. Você tem reação a um abatimento. Uma perda de um filho, uma perda de um casamento, uma quebra de negócios, um estresse exagerado, desafios exagerados. Podem levar uma pessoa para depressão. Mas, pastora, servo de Deus, pode ter depressão na alma? Pode. Pode. Elias teve. Elias era um homem tão cheio do Espírito Santo que dizia tão certo como vive o Senhor perante cuja face eu estou. E ele um dia entrou em Badunzinho e quis morrer. Por que Elias teve depressão? Excesso de luta e de estresse. Elias passou três anos e meio em conflitos. Primeiro foi colocado no ribeiro de Querite para ser alimentado por um corvo. O corvo era bicho imundo, ele era profeta, sabia disso. Mas tinha que comer a comitinha do corvo. E você acha que aquilo vinha assim como aquela carninha que você comeu agora no jantar? Aquilo vinha cru na boca do bicho. O bicho matava a caça, era um animal de rapina, comia a sua parte e levava um pedaço para Elias. Era a mesma coisa que um porco entrar com a comida crua na boca e você ter que comer. Isso era humilhação para o profeta. Por que Deus fez isso? Não sei. Depois o profeta vai para a casa de uma viúva pobre, que nem era uma viúva do povo hebreu, era uma viúva do povo da Síria. E ele ficou ali naquela casa a maior parte do tempo do exílio dele, sendo alimentado por um milagre a cada manhã. Todo mundo fala maravilha o milagre. Ah, é. Você imagina uma pessoa ficar como um mendigo na casa de uma viúva pobre. E aquele moço sabia pela lei que os homens tinham que alimentar as viúvas e os órfãos. Então foi um tempo de humilhação para ele. Quando ele sai daquele esconderijo, o que que acontece? Você acha que Israel estava feliz da vida porque ele reapareceu? Você acha que ele foi recebido com abraços e beijos pelo seu povo? Claro que não. Você acha que a seca foi só para a cabe? Você acha que só o povo que merecia e que não teve chuva, não choveu nem teve orvalho sobre Israel todo. Certamente que pessoas diziam, você com essa sua boca, foi abrir essa boca e olha o que aconteceu conosco. Os nossos animais morreram, as nossas crianças estão doentes, nós não temos mais nada, porque você abriu a sua boca e profetizou a miséria para nós. A prova de que ele não teve receptividade de ninguém, é a hora que ele chega diante de Deus e fala, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Então ele se sentiu só, absolutamente só. E aí, enfrenta os profetas de Baal, enfrenta os postes ídolos, tem vitória, entretanto, contudo, todavia, lá vem Jezabel e fala, eu vou te atacar. Quando ele pensa, vai começar tudo de novo, depois de eu passar três anos e meio no exílio, escondido, humilhado, envergonhado, sem família, sem amigos, sem meu povo, não, eu prefiro morrer. Quando ele entra embaixo de um zimbro e pede a morte, são sintomas muito claros de depressão. Ele deixa o companheiro dele, deixa o moço dele. Na depressão reativa, você quer se esconder, você quer se enfiar dentro de um quarto, fechar as janelas, você não vê luz, você não vê saída. Não é agradável você sair daquele ambiente, porque o resto do mundo é hostil para você. Agora, como que Deus curou a depressão de Elias? Primeiro, Deus manda o anjo alimentar Elias duas vezes. Por que duas vezes? Por que o anjo não foi eficaz em alimentar uma vez? Porque Elias teve dois momentos na vida dele de alimento, de humilhação. Primeiro da boca de um corpo, depois da mão de uma viúva pobre. É como se Deus falasse, agora é um anjo que vai te suprir para compensar as duas vezes. Restituição é o nome disso. Mas o melhor, sabe como que Deus fez para curar a depressão de Elias? E aí eu aprendi na palavra como cuidar de pessoas com depressão. Quando Deus conversa com Elias, lá no monte, Ele fala para Elias, não Elias, você não está sozinho, sete mil joelhos não se dobraram, tem sete mil que está do seu lado, mas não foi isso que curou a depressão de Elias. foi o que Deus mostrou para ele para frente. Deus falou para ele assim, olha, você ainda vai ungir a Jeú, rei de Israel? Você ainda vai ungir a Israel, rei da Síria? E você ainda vai ungir um profeta no seu lugar? Espera aí. Então o rapaz que teve humilhado, mendigando pão, na casa de uma viúva síria, agora vai fazer parte de um cerimonial público, derramar o azeite na cabeça do rei da Síria? Esse negócio é tudo de bom.com. Mudou o esquema. Sai da humilhação e entra na honra. E mais, meu filho, você vai ungir Jeú, rei de Israel, você que está escondido, você que está sendo enxovalhado pelo rei, você que está sendo perseguido, vai ter um rei de joelho na sua frente, você derramando o azeite na cabeça dele. Eu vou te dar honra, eu vou restaurar a sua dignidade. Enfim, como que você cura uma depressão reativa? Você mostra o futuro, você faz a pessoa andar no tempo, deixar as coisas que para trás ficaram, prosseguir para o alvo que está proposto, deixando para trás o que já ficou, a dor que já passou, enterra o filho que morreu, enterra essa história toda e caminha para frente. porque muitas coisas ainda há pela vida fora para você fazer, assim que você cura a pessoa. Você anima ela ir para frente, anima deixar o passado no lugar do passado, viver o presente, projetar o futuro, é assim que você cura uma depressão reativa. Levanta, lava o rosto, abre a janela, nós vamos ver o que tem no dia de hoje para nós. Enfim, você tira da cova e anda com a pessoa. Agora, se você pergunta para a pessoa, sim, aconteceu alguma coisa grave com você? Você teve alguma perda? Perdeu um filho? Perdeu um marido? Perdeu um negócio? Foi perseguido? Passou estresse? E a pessoa diz, não me lembro. Ah, então não é da alma. Porque se fosse tão grave, a ponto dela ficar doente, ela se lembraria. Se ela não se lembra, porque não é da alma. Então, não é do corpo, não é da alma, é da onde? É do espírito. E como que uma depressão pode vir do espírito? Espíritos de morte. Você vai ver, nesse material que eu tenho, em soberanças espirituais, eu mostro que derramamento de sangue na nossa família, homicídios praticados pelos nossos antepassados, desde o aborto praticado por eles, um espírito de morte começa a ter legalidade para agir nas gerações futuras. E, dentre outras coisas, pode trazer doenças, acidente frequente, desejo de morte, depressão. Ou então, o aborto que nós praticamos. No tempo da nossa impiedade, nós achávamos que o mundo está certo quando diz que você tem direito sobre o seu próprio corpo e mata uma criança no ventre. Queridos, o aborto é tão grave, é tão grave espiritualmente. A consequência de um aborto é tão séria na vida de uma mulher. Um dia, Rebeca, estava grávida de Exaú e Jacó. E ela fala para Deus, tem uma confusão aqui no meu ventre. e Deus fala para ela, tem duas nações aí dentro. Deus não fala, tem dois meninos. Deus fala, tem duas nações. E você sabe que de um deles saiu a nação de Israel? Se a minha bisavó tivesse sido abortada, ela não teria tido a minha avó e mais as doze filhas que teve. E se a minha avó não tivesse nascido porque a minha bisavó foi abortada, ela não teria tido as cinco filhas, minha mãe não nasceria. E se a minha mãe não tivesse nascido porque a minha avó foi abortada junto com a minha bisavó, não teria tido e meu irmão. E se eu não tivesse nascido porque fui abortada junto com esses todos, eu não teria Pedro e Gabriela, Simone e Léo e os netos e todo mundo que veio. Quando você aborta, você aborta gerações. Você não derrama sangue de um bebê. Você derrama sangue de todas as gerações que Deus mandaria por aquela criança. Você abre uma janela no mundo espiritual para espíritos de morte. E aí você vai entender porque muitas mulheres que praticaram aborto têm mortes de casamento, mortes de projeto, mortes de vida sexual, acidentes frequentes, perda de filhos precoce. Os filhos que são gerados no ventre onde houve aborto são perseguidos pelo espírito de morte porque o sangue estava derramado naquele ventre. Enfim, eu não estou te falando de libertação, mas estou te dando ampação, algo sobre esse assunto. Então é espiritual? Se não é espiritual, se não é do corpo e se não é da alma, é espiritual. E nós temos que tratar espiritualmente isso. E a Regina tinha depressão profunda. E não era do corpo e não era da alma, era espiritual. Mas a Regina não acreditava nisso. Interessante, pastora, que o marido da Regina tinha uma cólica renal inexplicável, porque ele não tinha inflamação e nem tinha pedra. Mas doía tanto o rio daquele moço que ele desmaiava, ele ficava pálido, começava a cair a pressão quando vinha a cólica e ele desmaiava, tinha que ir para um hospital tomar baraljim, às vezes até morfina. Tão grave era aquela dor. E depois desaparecia. Agora, fazia tomografia, ultrassonografia, radiografia, tudo que é fia, que a medicina inventou, e não dava nada. Não aparecia doença, porque ela não era uma doença da carne, porque também as doenças podem ser do corpo da alma e do espírito. Eu te falei. Você escuta muito falar em doenças psicossomáticas. A mente, a emoção, adoecendo o corpo. Você tem estresse e tem úlcera, você tem sofrimento e tem câncer, células angustiadas. Mas eu quero dizer que existem doenças pneumossomáticas, do espírito na carne. E a depressão da Regina era pneumossomática e a doença dos rins do Geraldo era pneumossomática também. Era no espírito e dava dor no corpo. E assim era a vida deles. Aí, um dia, a Regina sobe num prédio de 18 andares no Rio de Janeiro, no centro da cidade, e tenta se matar. Quando abriu a porta do elevador, as pessoas de dentro do elevador viram aquela moça tentando saltar pela janela, aqueles prédios antigos, paredes largas, ela com dificuldade para subir, conseguiram esticar os braços lá e puxá-la a tempo. E aí, quando ela é puxada daquela janela, e todo mundo em volta, aí ela acorda, porque ela achava que ela tinha uma vertigem. Na verdade, era um endemoniamento. O demônio tomava a mente dela em determinados momentos do dia, como aquele momento do suicídio. No momento da ira, que ela se arrebentava toda com o marido. Naquela hora, quem estava no controle não era ela, era Satanás. E ela volta assim, e ela fala, mas o que eu estou fazendo aqui? O pessoal explica, você estava se jogando, ela não acredita, mas no fim termina acreditando, porque várias pessoas confirmando. E naquele dia, ela entendeu que ela precisava buscar socorro. Porque já tinha sido oferecido socorro para ela várias vezes. Mas ela não queria acreditar que a vida dela estava daquele jeito, porque havia um ser espiritual da maldade, cuja especialidade é matar, roubar e destruir. Porque, queridas, há um binômio no mundo espiritual. A Bíblia fala que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas Satanás vem para matar, roubar e destruir. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Jesus vem para destruir as obras de Satanás. Então, se tem sintomas na nossa vida, de morte, roubo e destruição, eu te digo que não provém da luz, mas provém das trevas, com certeza. pelos frutos se conhece a árvore. E aquela árvore da Regina era muito escura, eram muitas trevas. Mas ela não queria entender. Meu genro era um dos diretores da indústria onde ela trabalhava, falava com ela. Regina, no passado, tinha sido filha de santo, na Umbanda, no Rio de Janeiro, aquele negócio todo que você sabe como era. Mas, nesse dia, a Regina correu para buscar ajuda. Eu lembro até hoje, eu estava pregando, eu usava umas reuniões de sextas-feiras que tinha na Igreja Batista Central de Resende para ensinar sobre libertação. E quando eu vi, Regina estava chegando junto com o marido, com aquela mochilinha nas costas. E aí eu chamei, falei para ela sentar na frente, ela sentou. Eu já tinha ido para o Rio várias vezes para falar com ela, ela nunca quis ouvir. E terminei de explicar, não lembro que eu preguei, mas eu falei que quem quisesse receber uma oração, uma oração onde Deus poderia interferir e mudar o quadro da vida dela, viesse à frente, e vieram muitas pessoas, e a Regina e o marido vieram, e ela ficou possessa. Foi um desafio, porque era uma igreja tradicional, eu trabalhava num quartinho escondido lá atrás, para ninguém ver, aí naquele dia foi dentro de toda a congregação. e o demônio gritou pela boca dela que não ia sair, aquela festa que faz, vai sair em nome de Jesus, a igreja tem autoridade para ordenar a saída, e saiu. Mas eu fiz um terrorismo básico naquela noite com a Regina. Às vezes você fala para a pessoa, você teve uma vertigem, ou fala para ela, você passou mal. Não, eu disse, olha, você estava possessa. Você sabe o que aconteceu com você naquele dia lá, no 18º andar? Possessão demoníaca. Sabe o que aconteceu toda vez que você brigava, e arrebentava o seu apartamento? Possessão demoníaca. E hoje você entrou aqui e ficou possessa. Regina, saiu porque a igreja tem autoridade. Agora sabe aonde? Ele está lá fora te esperando. E se você sair daqui sem Jesus, vai entrar no seu outra vez e vai te matar. É isso que ele vai fazer. Porque ele já mostrou que ele quer acabar com a sua vida. Você quer Jesus? É pegar ou largar. E é claro que ela quis, né, pastora? Por livre e espontânea pressão, né? E naquele dia a Regina entregou a vida dela para Jesus, voltou para o Rio de Janeiro, eu acompanhei aquela moça, encaminhei para a igreja, conversei com o pastor, aconselhei como o pastor tinha que tratar daquele assunto. Enfim, eu não abandonei a Regina, eu sabia tudo sobre a Regina, mas a igreja Batista Central de Rezende não sabia. Quando a Regina passaram sete meses daquele episódio, eu falei, Regina, está na hora de você aparecer e dar testemunho, porque o testemunho glorifica a Deus. E aí a Regina apareceu, contou para a igreja que ela comprou um apartamento três meses depois da libertação, apareceu um financiamento na medida certa que ela podia pagar, que era mais ou menos o aluguel que ela pagava, enfim, acabaram-se todos os obstáculos, mudou para um apartamento próprio. Ela entrou num consórcio com o marido dela, foi sorteada no primeira turma, estava de carro na mão. Regina nunca mais teve depressão, Geraldo nunca mais teve cólica renal. Por que que Geraldo tinha cólica renal? Se a Regina que foi mãe de santo, sabe por quê? Porque camisinha só segura a AIDS, mas não segura demônios. No ato sexual, a transferência de espíritos, e volta e meia o demônio saia dela e entrava nele, e fazia o que queria, o que queria era dar cólica renal. Mas o que era melhor, Regina estava grávida de sete meses. Regina era uma mulher de 17 anos de casada, sem filhos. Na hora que o demônio saiu, Regina engravidou. Então aquele demônio, umzinho, umzinho só, filho único, ele tocava na fertilidade dela, ele tocava nas finanças dela, ele tocava na saúde dela, na dignidade dela, enfim, no marido dela. Tudo que ele podia fazer para deixar ela infernizada, ele fazia. Aí, comparativamente, eu posso imaginar o que era a vida de Maria Madalena, que não tinha um, mas tinha sete. Se Regina, com um demônio, vivia essa bagaceira, imagine Maria Madalena com sete. Gente, devia ser uma encrenca, mas uma encrenca fenomenal. Maria Madalena devia ser uma mulher promíscua, violenta, debochada, doente. Uma mulher sem qualquer tipo de aceitação pública. Maria Madalena devia ser prostituta. Ela não devia segurar a onda com sete demônios. Ela não devia ter família, devia ser aquela mulher que já passou na mão de tudo que é homem, não tem nenhum. Não devia ter nada. Já devia ter feito milhares de abortos. E agora essa mulher está na caravana de Jesus. Maria Madalena está na caravana de Jesus. É uma das mulheres que acompanharam Jesus todo o seu ministério. E eu quero te ler agora o que está no Evangelho de João, capítulo 20. Jesus foi sepultado. Você sabe que no dia do sepultamento de Jesus, à tarde, sexta-feira, as mulheres, todos tiveram que se recolher. Mas as mulheres, que eram muito discriminadas naquele tempo, elas não tinham permissão para andar nas ruas. Até hoje, queridas, o judeu que é bem ortodoxo, o judeu que é bem fundamentalista, ele nem cozinha no dia do sábado, que é o Shabá Shalom, é o dia do descanso. Eles deixam em banho Maria. O pessoal, lá nos Estados Unidos, muitos brasileiros trabalham em casas de judeus. Confirmam isso, eles fazem o jantar antes do pôr do sol de sexta-feira, deixam um fogão que tem chama baixinha, com uma panela com água, e dentro daquela panela com água, comida que eles precisam comer, ou então comem fria mesmo, porque não cozinha. No sábado, o sábado é sagrado, o dia do descanso é separado, para orações, para leitura dos textos proféticos. E naquele tempo era pior ainda. Jesus foi sepultado no fim da tarde de sexta-feira, porque era o dia da preparação, diz a Bíblia. E Maria Madalena, junto com as outras mulheres, foram obrigadas a ir para casa. Elas não puderam ficar na rua. Elas foram preparar os bálsamos, as coisas que elas iam fazer, mas ficaram separadas o final de semana todo. E aqui está escrito assim, João XX, E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Lembra que eu te falei que na Bíblia não tem palavra inútil? O senhor está nos dizendo, ainda não havia amanhecido, e aquela mulher já estava desesperada lá, querendo ver o corpo de Jesus. Maria Madalena então foi para casa sexta-noite, sexta-tarde, no pôr do sol. Sexta-noite estava em casa, sábado o dia inteiro em casa, sábado de noite em casa, mas assim que o dia ia amanhecer, ainda não tinha amanhecido. A proibição ia acabar daqui a pouco, ela já correu para o sepulcro. Sabe o que isso nos leva a entender? Ela não pensou em outra coisa, aquelas horas que ela ficou de sexta à noite, sábado o dia todo, sábado à noite. Ela não pensou em outra coisa, senão que ela precisava encontrar-se com Jesus outra vez. Eu não sei o que essa mulher pensava, mas eu me ponho no lugar dela e eu penso que ela pensava, os demônios vão voltar. Os demônios vão voltar, porque aquele que botou a mão na fuça dos demônios não está mais com a gente. Eu não posso ficar sem ele. Foi com ele que as coisas mudaram, foi com ele que eu saí do lugar, da beira do abismo onde eu estava. Como que eu posso ficar sem ele? Ela deve ter pensado, eu não posso ficar sem Jesus. Outro dia eu atendi uma mulher, eu fui numa cidade, pastora ministrar, e quando eu cheguei, que a pastora me pegou no aeroporto, ela falou assim para mim, pastora Tânia, eu preciso muito da senhora, eu estou com uma líder minha querendo suicidar. Eu falei, como assim, pastora? Uma líder, pastora, do meu ministério, falando de se matar. Falei, mulher da igreja, crente, mulher da igreja, pastora, crente, uma líder, uma mulher que andou junto comigo nesses anos todos. E por que ela quer se matar? Porque o marido abandonou ela, trocou ela por uma moça mais nova do que a filha dela. E ela está desesperada e quer se matar, e os filhos estão apavorados, pastora. Ela já comprou remédio, a filha achou, já comprou cordo, o filho achou, a família inteira está apavorada, tem gente da igreja dormindo lá. E vai lá, pastora, eu quero que a charola ore com ela. Aí eu falei, tudo bem, pastora, eu vou, eu vou orar, mas antes de orar eu quero ter uma conversa com ela. Posso, pastora, é sua discípula? Pode. Aí fui lá, conversa, conversa, conversa. A mulher conta a tragédia toda dela, a moça que levou o marido era de dentro de casa, aquele negócio todo, e chora, e chora, e chora, e a vida perdeu o sentido. Aí eu deixei ela falar uns 30, 40 minutos, quando ela terminou de falar, eu falei, acabou, acabei. Eu falei, eu quero te fazer só uma pergunta, só uma. Quem que morreu na cruz por você? Ela falou, é, foi Jesus, pastora. Eu falei, então, o sangue que foi derramado na cruz, foi de Jesus? Foi, pastora. Então, você tem convicção que esse sangue que comprou a sua vida? Tenho, pastora. E por que você quer morrer por causa de outro homem? Não foi ele que comprou a sua vida, ele não é dono da sua vida. Como assim, pastora? Eu falei, você pode perder tudo, mulher, você só não pode perder Jesus. Você pode perder qualquer coisa, qualquer coisa. Você só não pode perder o Senhor. E eu acho que Maria Madalena pensava assim, eu não posso perder o Senhor, eu não posso perder o Senhor, eu não posso perder o Senhor, eu não posso perder o Senhor. E aí, ela aparece da madrugada lá, onde estava Jesus. E a Bíblia diz assim, que a pedra estava tirada. Queridos, quem já foi em Israel, sabe como é o túmulo, é cavado numa rocha, uma pedra arrastada, colocada na entrada do túmulo, para evitar a entrada de animais silvestres, que comem os cadáveres. Mas você olha e você já vê lá dentro. É um buraco enorme, quase do tamanho de uma pessoa. E os túmulos eram postos como uma laje de pedra, e o corpo depositado ali em cima. As pessoas eram enroladas. Você já viu o filme de múmia, assim, tchan, 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 todo enroladinho. Quem viveu no meu tempo, eu tenho 65 anos, vou fazer 65 em fevereiro, sabe o que a gente fazia com as crianças da gente do passado? Era uma maldade, era uma tortura. Nós punhamos um umbigueiro nas crianças, depois do umbigueiro a gente punha uma fralda de pano, depois a gente punha uma calça plástica, depois a gente punha um coelho, depois do coelho a gente punha uma manta, e a gente punha um pagãozinho para frente, um pagãozinho para trás, punha touca, punha luva, punha meia. A criança ficava igual uma múmia, só a carinha de fora. Enrolada igual um charuto, você podia pôr embaixo do braço, que nem dobrava. Assim eles faziam com os cadáveres. Eles enrolavam como uma múmia, como um bebezinho do passado, e colocavam em cima de uma pedra. Agora, detalhe, o rosto não enrolava. O rosto ficava de fora, como as crianças, como os bebês. Você enrolava ele todinho, deixava só a carinha dele de fora. E aí o morto ficava de barriga para cima, e o rosto era coberto com um lenço. Só jogado sobre o rosto. Maria Madalena olhou e viu que o corpo não estava ali. Correu e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Esse é João. João está escrevendo que ele é o discípulo que Jesus amava. Ele não é brincadeira, né? Ele está falando dele mesmo. Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E ela disse, eles levaram o senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, foi ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. João está falando, eu cheguei na frente. Por que João chegou na frente? Porque ele era mais novo. João devia ter uns 18 anos, e Pedro devia ter uns 45. Então, gente de 18 canha na corrida, né? Chegou primeiro, mas não entrou. princípio da hierarquia, princípio da autoridade. E baixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Como é que é isso? Vamos entrar nessa cena. Então, estavam ali todos os lençóis que o corpo foi enrolado, intactos. Como você pode tirar um bebê de tudo aquilo de pano, sem desenrolar os panos? Como você pode tirar uma múmia de dentro dos panos, sem desenrolar os panos? Como que você pode tirar o braço de dentro de um gesso, sem desmanchar o gesso? Quando Pedro chegou naquele lugar, que ele viu aquele casulo vazio, e ele viu o lenço que estava sobre a cabeça, enrolado num lugar à parte. Espera aí, quem vai roubar um corpo não enrola um lenço e deixa ali encostado. Isso era um sinal, isso era um símbolo. Diz a tradição judaica que quando alguém estava numa festa, num banquete, e se afastava da mesa por uns momentos para ir ao banheiro, para falar com alguém, e tivesse a intenção de voltar para continuar comendo, a pessoa deixava o guardanapo enrolado. Isso era um sinal e símbolo para o servo que servia aquela mesa. Não tire o meu prato, não tire o resto do meu alimento, porque eu volto. Agora, se ficasse jogado de qualquer maneira, aquele guardanapo era um outro sinal, significava, eu já terminei, pode tirar tudo. Quando Pedro olhou para aquele sinal, ele creu na ressurreição. Ele falou, esse sinal está dizendo que ele volta. Primeiro que ninguém que rouba um corpo vai parar para enrolar um lenço. Vai pegar e vai sair correndo. E um corpo não sai sozinho daqui de dentro. A Bíblia diz que ele viu e creu. Então, entrou o discípulo que chegaram primeiro e viu e creu. Eles creram. Porque não sabiam ainda que era necessário que ele existasse dentro dos mortos e foram para casa. Espera aí, entra comigo na cena. Vou te falar como juíza. Prova não é a mesma coisa que evidência. Evidência são sinais indicativos do fato, mas que podem ser refutados, que podem ser derrubados pelas provas verdadeiras. Por exemplo, você vem numa rua, vê um corpo caído, com um furo na testa, e você olha e vê alguém correndo com um revólver na mão. E você imagina, aquele cara atirou nesse, isso é uma evidência. Você vai dizer até na polícia, eu vi o cara correndo com a arma na mão, mas você viu ele atirar? Não, mas eu deduzo que foi ele. Porque está lá o morto, e está ele correndo com a arma, e o calibre da arma é o calibre que atirou no cara. Mas pode não ser. Aquele homem pode provar depois que ele viu o homicídio, ele viu o assassino correr, ele viu o revólver no chão, e ele resolveu correr atrás do assassino, e viu que tinha muitas crianças na área, ficou com medo de uma criança pegar aquele revólver. Então, ele preferiu pegar o revólver, correr com o revólver na mão, e ir atrás do assassino para tentar prendê-lo, e denunciar o crime. Pode ter sido isso. Agora, se você assistir alguém puxar o gatilho, sair o projétil, entrar na testa, e ver o outro cair, aí é diferente, isso é uma prova. Você é uma prova testemunhal de um fato ocorrido que você vai bater o pé que viu. O que eles viram? O que Pedro e João viram foram evidências da ressurreição. Eles imaginaram, o corpo não foi retirado, saiu daqui. Porque se alguém retirasse, desenrolaria os lençóis. O corpo não foi retirado, saiu daqui, porque está o lenço sobre a cabeça dobrada à parte. Ele não foi resgatado, porque alguém que vem roubar um corpo, vem furtar um corpo, leva o corpo com lençóis, tudo. Se é um animal, fica pedaço de carne aqui. Não, ele ressuscitou. Eles viram e creram. E ficaram satisfeitos com as evidências da ressurreição. Mas a Bíblia diz que havia uma mulher do lado de fora. Está escrito assim. Tornar os discípulos para casa. Versículo 10, 11. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando, pois, ela chorando, abraçou, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de brancos assentados, onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, porque choras. E ela disse, porque levaram meu senhor e não sei onde o puseram. Escute bem, olha para mim. Pedro e João, satisfeitíssimos com as evidências da ressurreição, saíram do sepulcro, foram para casa, avisaram a turma, olha, sinais muito claros que ele ressuscitou. E devem ter passado por Maria Madalena e falaram, Maria, vamos embora, sai daqui, não precisa ficar aqui, ele já está ressuscitado. Maria, vamos embora, mas a Bíblia diz que ela não foi. Maria não queria evidências da ressurreição, ela queria ver o Senhor. Maria não queria ouvir de outras pessoas que ele ressuscitou. Ela queria ver com os próprios olhos que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ela ficou junto ao sepulcro chorando, chorando. Essa moça está chorando desde sexta-feira. e ela continuou chorando no domingo de manhã. E quando ela olha para dentro do sepulcro, ela vê dois anjos, dois anjos. Olha para quem está do seu lado e fala, Pedro e João, não viram anjos? Diga, não viram? Mas ela viu. Maria Madalena viu anjos e os anjos falaram com ela. Os anjos conversaram com ela para consolá-la. Mulher, porque choras? Porque levaram o meu Senhor. Eu estou chorando porque ele não está aqui. Cadê ele? O que você faria se visse anjos? Eu cairia durinha para trás. Maria Madalena não deu a menor bola para os anjos. Sabe o que é a menor bola? Não deu a menor bola. Ai, porque tem gente que vê anjo, aquela figura resplandecente, que se comporta maravilhosamente, assusta. Maria Madalena falou, cadê Jesus? Eu não quero saber de anjo, eu quero saber de Jesus. Cadê Jesus? Você sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que o pai, lá do céu, olhou para aquela mulher chorando no sepulcro e ele pensou, essa mulher tem que ter um tratamento diferenciado. Eu vou mandar anjos para conversar com ela. Eu vou mandar anjos para dar um recado para ela. Eles vão dizer para ela que meu filho ressuscitou e aí não são mais evidências, é um sinal sobrenatural da ressurreição. Agora, Maria Madalena não deu nem bola para os anjos. E ela continuou desesperadamente buscando encontrar-se com o Senhor. e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus o Ai, sou, como diz o mineiro. Por que ela viu Jesus em pé e não sabia que era Jesus? Como que ela viu Jesus e não sabia? Você assistiu o filme Paixão de Cristo? Você viu as cenas da crucificação? Você viu o estado que o corpo dele ficou? Você viu o tanto de hematomas, o tanto de cortes, o tanto de inchaço? O corpo dele, a última visão que ela teve do corpo dele foi destruído. A última visão que ela teve, aquele corpo que foi tirado da cruz, era um corpo moído pelas nossas transgressões. Agora ela olha e o cara está inteirinho. Ela não conheceu. Ela olhou e não conheceu porque ela esperava encontrar um outro corpo. Agora ele está com um corpo novo, glorificado. Não é mais um corpo doente, é um corpo íntegro, ressurreto. E ela não reconhece. Mulher, por que choras? Os anjos disseram e ela disse, porque levaram meu senhor não sei onde puseram e tendo tudo isto, voltou, se viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse a Jesus, mulher, por que choras? a quem buscas? Ela estava chorando ainda. E ela cuidando que era o jardineiro, pensando que era o jardineiro, disse, senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Presta atenção, fala para quem está do seu lado, mas fala de olho arregalado. Fala, Pedro, não viram Jesus, ela viu. Fala outra vez, com bastante convicção. Presta atenção. Disse-lhe Jesus, mulher, porque choras a quem buscas. E ela cuidando de ser ele o jardineiro, disse, senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela voltando, disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, vosso pai, meu Deus, vosso Deus, mas vai e fala para os meus irmãos. E diz-lhes que eu subo para meu pai, vosso pai, meu Deus, vosso Deus. Maria Madalena foi anunciando aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera isso. Ela disse, eu vi o Senhor. Volta comigo, volta comigo. Maria Madalena pensa que é o jardineiro. E aí, ela fala para ele, se o senhor levou, me fala onde ele está. Eu não quero saber de jardineiro, eu não quero saber de anjo, eu não quero saber de nada. Eu quero saber de Jesus. Mas quando ele fala Maria, quando ele fala o nome dela, cai a ficha. Meu marido fala que eu não posso mais falar caindo a ficha, que esse negócio está muito antigo, que a turma mais jovem não conhece o que é orelhão, não sabe o que é cair a ficha. Então, digamos assim, caiu na real. Ele fala, Tânia, tem uma turma de jovem que não sabe o que é orelhão, é só celular, e você fala, caiu a ficha, eles não sabem o que é isso. Mas volta comigo, quando ele fala o nome dela, Maria, a memória dela ativou na hora. você imagina quantas vezes naqueles três anos ela escutou ele falar o nome dela. Eu não sei se você já trabalha com libertação, se aqui tem alguém que trabalha, mas quando você pega uma pessoa que estava totalmente demoniada e com uma perseguição espiritual na área do homossexualismo, por exemplo, ele tem todo um comportamento afeminado, porque ele, desde que ele tinha pré-adolescência, ele falava de um jeito mole, ele mexia com as mãos assim, ele olhava a unha assim, ele olhava a sujeirinha no pé assim, ele sentava de perninha cruzada como se não tivesse duas bolinhas nas perninhas. Aí você expulsa os demônios, você limpa a vida dele, cura as feridas dele, mas você tem que fazer uma reengenharia do comportamento. Uma vez eu coloquei o moço dentro da igreja, porque ele já estava liberto, mas agora tinha que fazer reengenharia do comportamento. E eu olhava para ele e eu falava, Júnior, não é assim que o homem senta, senta direito. Júnior, olha o jeito que você está balançando o quadril, Júnior não anda rebolando, Júnior, 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 Júnior. Às vezes eu não precisava nem falar nada, eu só falava, Júnior, ele já sabia que estava fazendo alguma coisa que não devia. Agora imagine uma mulher da qual saíram sete demônios. Maria Madalena de sete não ria, gargalhava, ca, 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 Jesus falava, Maria menos, Maria menos. Maria devia ser aquela que falava assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair, Maria, calma, Maria. Na hora da confusão, Maria devia sair na frente, pode deixar que eu bato, esse negócio é comigo mesmo, eu sei manejar o canivete. Maria menos, Maria. Gente, ela deve ter escutado o nome dela trocentas vezes. A palavra Maria, ela ouviu muitas vezes da boca de Jesus, agora ela escuta aquela palavra, ela identifica, é Jesus, Jesus, é Jesus. E ela pulou nele, porque ele diz, não me detenhas. Agora escuta o que ele diz para ela, não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Deus, vosso Deus. Sabe o que isso significa? Olha para mim, antes de Jesus aparecer para os homens, ressurreto. Está escrito na carta aos hebreus que ele foi aos céus, entrou no santo dos santos, entregou o sangue dele, num sacrifício perfeito e acabado, ele como sumo sacerdote, ofereceu o sangue do sacrifício no altar para o pai dele, o sangue que comprou povos de todas as raças, tribos e nações, antes de aparecer para os homens, ele fez isso. Agora, antes de fazer isso, ele apareceu para Maria Magdalena. Sabe o que eu acho que o pai falou? O pai olhou do céu e viu aquela mulher desesperada por Jesus. Ele falou, meu filho, pode aparecer para ela antes de subir para mim? Pode aparecer para ela? Porque essa mulher não vai parar de chorar, não. Essa mulher não vai parar de ficar te buscando, de ficar te procurando. Aparece para ela, depois você sobe, depois você aparece para os outros. Porque ele fala para ela, não me detenhas, eu ainda não subi para meu Deus, vosso Deus, meu pai, vosso pai. Sabe o que Maria Magdalena teve? o tratamento mais diferenciado que Jesus tinha que dar para alguém, ele deu para ela. Você sabe o que isso quer dizer para você e para mim? Que se você quiser passar a sua vida inteira vivendo do básico, do básico, do básico na igreja, tudo bem. Você está salva. Seu nome está escrito no livro da vida. Você vai deixar uma herança bendita na terra. Você se contenta apenas com evidências da ressurreição. Você lê o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, está tudo escrito lá, o povo andou com Jesus, está contando, se está contando é porque Jesus fez mesmo. Paulo, que foi tão sacrificado, escreveu tanto, então tudo é verdade, eu creio, eu creio, tudo bem, eu creio. Você não vai perder a vida eterna. Agora, se você quiser um pouquinho mais, você vai ter acesso ao mundo espiritual. você vai ver anjo, sim, e vai desenvolver autoridade contra os demônios. Se você quiser mais, Deus vai te dar. Ele vai te dar na medida da tua busca. se você não ficar satisfeita só com tudo aquilo que todo mundo já sabe. Mas quiser mais de Deus, vai ter mais de Deus. Agora, tem gente que se contenta com o mundo espiritual, legal, anjos e demônios. Eu vi. Feliz da vida com o sobrenatural. Mas é pouco. você pode ter de Deus Ele falando ao teu ouvido. Ele revelando-se a você de uma forma individual. Ele falando para você o que Ele nunca falou para ninguém. Ele compartilhando segredos que um amigo compartilha com um amigo. Que um pai compartilha com um filho. E você vai ver o sobrenatural de Deus vai poder dizer eu vi o Senhor. Queridas, eu quero dizer uma coisa para você. Durante muitos e muitos anos, no meio da igreja brasileira e no mundo, as mulheres foram colocadas num lugar de mediocridade. Sabe o que é mediocridade? É média, não é? Não é pejorativo, não. mas Deus não quer isto. Deus quer fazer com que suas filhas voem alto, tenham profundidade de conhecimento da palavra, experimentem o sobrenatural, desculpa. Descubra os tesouros profundos e escondidos que tem na palavra dele. Agora, sabe, a resposta é na medida da tua busca. Lá em casa tem um latão de lixo azul desse tamanho, onde eu jogo sobras. as vezes eu pego as sobras dos alimentos e faço uma composteira para legumes, para fazer adubo, mas as sobras ficam ali primeiro. Muitas de nós têm dado sobras para Jesus. Sobras do nosso tempo, sobra dos nossos talentos, sobra dos nossos sonhos, tudo bem, nosso nome está escrito no livro da vida, mas o Senhor diz, buscar-me e me achareis, se me buscar-lhes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Você sabe qual foi a dupla honra de Maria Madalena? Ela não só deixou de ser a ex-endemoniada, mas ela passou a ser a primeira a anunciar a ressurreição. É a única que disse, eu vi o Senhor. Antes de qualquer pessoa ver, ela viu. Eu vi o Senhor, Ele se apresentou para mim, Ele falou comigo. Também sabe o que isso me ensina? Não importa o teu passado, não importa a tua origem, não importa a bagaceira de vida que você levou na mão do diabo, não importa o seu histórico espiritual antes de Jesus, Deus pode fazer de você uma pessoa tremenda para ministrar, uma pessoa tremenda para levar boas novas e salvação, uma arma poderosa nas mãos dele no meio dessa geração. A especialidade de Jesus sabe qual é? Reciclar lixo, lixo de pessoas. eu quero desafiar você mulher que esse evento não seja só mais um evento na sua vida, não seja mais um retiro que você vai, mais um fim de semana que você separa, deixa a casa, deixa o marido, vem para cá, não, eu quero desafiar você, eu quero desafiar você para você ser confrontada o quanto você tem buscar de Deus, o quanto você quer de Deus, o quanto você tem dado seu coração para Ele, o quanto você tem gasto com Ele. Você sabe que hoje, hoje eu posso ficar do jeito que eu vivo, eu falo que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, não é porque os chamados não são aptos, é porque Deus escolhe os que podem no meio dos chamados. Então, hoje eu estou aposentada, meus filhos estão criados, minha neta mais velha tem 25 anos, meu marido aposentado e a gente pode se se dedicar como oferta para o Senhor. lá em Resende eu tenho uma casa linda, uma história maravilhosa a história da casa, é um mimo de Deus na minha vida, Deus me mima todos os dias. É uma casa enorme, cheia de coisa que foi juntando ao longo da vida, eu vou fazer já 50 anos de casado, daqui a dois anos, 50 anos você junta muita bagunça, muita coisa. a casa tem 580 metros, tem piscina, tem churrasqueira, tem canil, tem cães labradores, tem, mas você sabe a minha vida hoje, a minha necessidade cabe todinha dentro de duas malinhas, todas as coisas perderam os sentidos, não tem sentido tudo aquilo que está na minha casa, tem sentido ser instrumento de Deus para mudar vidas, não tem sentido aquele mundo de bibilô que só dá trabalho para a faxineira limpar, não tem sentido aquele mundo de roupa no close, eu só posso vestir uma de cada vez, eu mudei o foco, você entende? Tudo que eu mais quero na minha vida é ser um instrumento nas mãos de Deus, às vezes as pessoas querem ser como o Pedro, Pedro pregava convertia 3 mil, Pedro pregava convertia 5 mil, 7 mil, todo mundo quer ter multidões, engraçado que eu nunca quis isso, eu tinha até a igreja local, Deus tinha colocado a mim e meu marido para sermos líderes de igreja local, mas um dia ele falou, larga tudo, eu tenho algo especial para você, e nós passamos a igreja local para outros pastores, e somos pastores de pastores hoje, mas sabe, eu entendi porque o que eu mais queria na minha vida não era ser como Pedro, eu queria ser como João, João terminou velho, sozinho, preso numa ilha chamada Pátimos, mas tendo a maior revelação de Deus que é o Apocalipse, eu quero a revelação de Deus na minha vida, eu quero entender as coisas de Deus, eu quero entender os mistérios de Deus para compartilhar com a igreja dele, e você sabe o que ele tem feito, ele tem me dado, sabe por quê? Porque eu quero, porque eu busco, quando eu abro a Bíblia que eu sento e abro a Bíblia e falo, pai me revela uma novidade na tua palavra, pai me ensina algo novo hoje, pai expressa algo especial para mim hoje, para que eu possa engrandecer o teu nome de uma forma mais especial ainda, diferente, o que eu quero te dizer é que você vai ter aquilo que você quer de Deus, quando ele diz batei, abrisse-vos a buscar e achareis, é uma grande verdade igreja, durante muitos anos da minha vida eu vivi na mediocridade, um dia eu entendi que Deus quer muito mais do que isso, agora diferente dos espíritos imundos, Deus não faz contra a nossa vontade, os espíritos imundos entram e fazem de qualquer maneira, mas Deus quer que nós o chamemos e digamos eu quero Senhor, e ele dá na medida da procura que você tiver, não tem caminho para a dupla honra queridas, sem uma dupla porção do Espírito Santo de Deus, não tem, o texto Isaías 61 começa, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para isso, 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 não importa quem você é, de onde você veio, o que você fez, existe um antes e um depois na sua vida, um dia eu recebi um e-mail, era mais ou menos assim, um menino estava maltratando um passarinho dentro de uma gaiola, maltratando muito, uma hora põe a gaiola no sol, outra hora futucava com um pauzinho, outra hora chacoalhava, outra hora puxava a pena do passarinho, e um homem passou e viu aquela cena e ficou indignado, e falou para aquele menino, menino, você está maltratando o passarinho, e o menino disse, eu sei, como você sabe, você está fazendo uma maldade, sabe o que está fazendo, então não é distração, não, eu estou fazendo de propósito, é deliberadamente, e o homem disse, por que? Ele disse, porque eu quero, mas por que que você quer, porque eu quero, o passarinho é meu, eu sou dono do passarinho, eu faço o que eu quiser com o passarinho, e o homem falou, mas você vai matar o bichinho, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, e esse é um passarinho que canta, ele tem um canto bonito, não, ele não canta mais no almoço, ele já está tão judiado que não canta mais, pois é, mas você vai matar o passarinho, e aí o menino falou, eu sei, e é isso que eu quero, eu quero matar o passarinho, mas eu quero matar devagarinho, e aí o homem falou para ele assim, você me vende o passarinho? E o menino falou, ô moço, você tem coragem de comprar um passarinho que já está quase morto? Aí o homem falou, tenho, bota preço, aí o menino botou um preço altíssimo, que valia mais do que um passarinho de boa qualidade, vivo e saudável, e aquele homem falou, espera aqui que eu vou buscar o dinheiro, saiu, foi para o banco, sacou, voltou com aquele bolho de dinheiro, e o menino não acreditou que ele voltaria, e ele voltou, quando ele voltou aqui, ele falou, pode me dar o passarinho é meu, o menino falou, moço, eu tenho certeza que o senhor quer comprar esse passarinho, esse passarinho já está quase morto, o homem falou, eu sei, e por que o senhor vai dar essa dinorama toda por um passarinho que não vale nada, vai comprar um passarinho que está bom, o homem falou, porque eu quero esse passarinho, aí o menino falou, e o que o senhor vai fazer com esse passarinho, o homem disse para ele, eu vou cuidar desse passarinho, eu vou colocar bálsamo nas feridas todas que você fez, vou colocar ele em um lugar seguro, vou dar alimento da melhor qualidade para ele, vou tratar os medos dele, aí o menino falou, mas eu quero dar uma notícia para o senhor, ele não vai cantar nunca mais, nem que ele não morra, ele não vai cantar nunca mais, o senhor está pagando isso aí à toa por esse passarinho, o homem falou, mas eu não estou comprando para ele cantar para mim, e por que o senhor está comprando então, o que o senhor vai fazer com o passarinho, depois que ele ficar bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir a gaiola, e vou soltar ele para ele voar, e sabe qual vai ser a maior alegria que eu vou ter quando, olhar para esse passarinho, eu vou ver ele voando alto, cada vez mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, é isso que Deus quer de mim e de você mulher, Deus nos resgatou, nos tratou, nos curou, nos limpou, nos libertou, não é para a gente ficar no chão, é para a gente voar muito alto, muito alto, muito alto, muito alto, eu quero os levitas no altar, queridas, eu não conheço vocês, eu não conhecia ninguém, aliás, eu conheci o Marcos, vem cá Marcos, é por causa dele que eu estou aqui, viu, vamos dar honra para ele, vamos aplaudir esse moço, só o Marcos que me conhecia, Marcos participou de um evento como aluno que eu fui dar aula, eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são, eu não sei como é a vida espiritual de vocês, eu não sei nem se vocês todos são crentes, eu não sei se vocês entendem o preço que Jesus pagou pela vida de vocês, para tirar vocês das mãos de Satanás, eu não sei que valor vocês dão para isso, eu não sei qual é a rotina de vida de vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, se de alguma maneira, não eu, mas o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite, se de alguma maneira você sentiu no coração que você pode ter uma medida maior do Senhor, e que se não tem, não é porque o Senhor não quer dar, é porque faltou a busca, se alguma de vocês sentiu no coração, desejo de sair daqui diferente, de ter algo de Deus que nunca teve, de ouvir o que nunca ouviu, de sentir o que nunca sentiu, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar com você, eu quero orar com você, Senhor, Senhor meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu coloco diante do teu trono de graça, uma intercessão em favor das minhas irmãs, Pai, o Senhor as conhece, uma a uma, o Senhor sabe exatamente o passado delas, qual é, o Senhor sabe as experiências que elas tiveram, talvez muitas delas, Senhor, tenham sido dolidas desde a infância, e aprenderam a viver dentro de um limite, mas o Senhor diz que não dá o teu Espírito por medidas, o Senhor dá abundantemente, Pai, o Senhor sabe o que elas precisam, o Senhor sabe o anseio do coração delas, Senhor, hoje elas ouviram que elas podem perder tudo, só não podem perder o Senhor, hoje elas ouviram o Senhor que não dá para ficar sem o Senhor, então Pai, em nome de Jesus, responde a essa iniciativa que elas tiveram, de deslocarem e se virem até a frente, manifestando o Senhor expressamente, que desejam mais do Senhor, a partir desse evento, Pai, marca, com a sua marca, o coração delas, imprime no coração de cada uma delas, Senhor, a tua presença, e derrama, Senhor, sobre elas uma porção especial do teu Espírito nessa noite, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito de cura, Espírito de libertação, Espírito de alegria, Espírito de discernimento, Espírito de entendimento, vem sobre nós, vem mover-se no nosso meio, vem encher os nossos corações, de fome e sede do Deus vivo, Espírito de Deus, ajuda-nos a discernir as coisas do Pai, ajuda-nos a sermos, como filhas de um Deus vivo, e manifestarmos na terra o amor desse Deus aos perdidos, Pai, Senhor, toca-nos, toca-nos, e seremos tocadas, purifica-nos e seremos purificadas, restaura-nos e seremos restauradas, Pai, Senhor, ajuda-nos a deixar para trás as coisas que para trás ficaram, e prosseguir para o alvo que nos está proposto, nós temos um alvo, Senhor, de esperança, Senhor, muitas mulheres aqui se viram na situação de depressão, quando eu falei depressão, muitas mulheres se viram em situação de angústia, Pai, mas hoje, Senhor, elas são Tuas filhas, e é o Senhor a fonte de toda a vida que elas precisam, vem, Senhor, e derrama, derrama, derrama nessa noite, derrama sobre nós, Pai, derrama, derrama sobre nós, para usar as nossas vidas, Senhor, para usar as nossas vidas, usar as nossas vidas como o Senhor usou de Maria Madalena, ela saiu dizendo, eu vi o Senhor, ela podia dizer, eu ouvi o Senhor, eu toquei no Senhor, Pai, em nome de Jesus, permita-nos ter esse privilégio, de tocar no Senhor, Pai, tocar nas Suas vestes, ver o Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu gostaria de cantar, eu não sei se o grupo de louvor está preparado, usa-me Senhor, como um farol que brilha, vocês estão preparados para isso? Vamos cantar isso, vamos cantar juntas, como uma oração, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, limpa Senhor o meu coração, transforma o meu coração, restaura a minha sorte, Pai, eu não quero ficar de evento em evento, procurando cura, procurando cura, de evento em evento, mas eu quero sair desse evento Senhor, resgatada, curada, restaurada, para resplandecer o Teu nome, no meio dos povos, em nome de Jesus, como o girassol Senhor, acompanha o sol, eu quero acompanhar o Senhor, o girassol se move em direção ao sol, e o Senhor é o sol da justiça, é o sol da justiça, quebram-me em direção ao sol, suma-me Senhor, e me conheces, quebram-te ao meu coração, Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar E saque a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor E me conhece Quebrada o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me E enche-me até que em mim se ache sorte E enche-me Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Ponte sobre as águas Ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Ponte sobre as águas Ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Ponte sobre as águas Ponte sobre as águas Amém. Sonda-me, quebranda-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranda-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranda-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranda-me, transforma-me. Sonda-me, quebranda-me, transforma-me, transforma-me. O Senhor é o canto da natureza A vida é grande e poder Para a minha terra, a terra Vem daqui a minha vista Usa o meu Senhor Usa a mim Aleluia O Senhor começou apenas uma boa obra Nós estamos em construção O Senhor está tocando vidas, restaurando vidas Está ouvindo o Seu clamor, a Sua oração